Dois amigos meus numa casa de festa e começaram a discutir um com o outro, dizendo, eu posto pra você que aqui tem uma privada de ouro sim. O outro amigo disse, é mentira, eu duvido. Aí o outro respondeu, então vamos perguntar pro segurança. Aí chegando lá, me perguntou pro segurança, o segurança, é verdade ou não é que aqui tem uma privada de ouro? Eu dei uma cagada, aí o segurança disse, ah, então foi você, então vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. Aí levou ele lá, dando e falou, ô Rafael, olha aqui o indivíduo que cagou dentro do seu trombone. Você ainda não deu like, mas se inscreveu? Não acredito, hein? E você que já é inscrito, não se esquece de ativar o sininho. Eu tô tentando ganhar o dinheiro, mas no dia certo na minha vida eu vou vender amendoim na porta da igreja, quando pode gritar amendoim, uai. Certo dia eu perguntei pra minha filha, filha, a professora já sabe que eu tô te ajudando com a lição de casa? E a minha filha respondeu, acho que sim, meu pai, a professora até disse que você deveria voltar pra escola. Eu tinha uma cachorrinha chamada Bufa e pra onde eu ia, a Bufa ia atrás, e ela era tão brava que ninguém me acompanhava. Eu sonhei que meus vídeos bombavam e que vocês aqui eram meus empregados. Vocês sabiam, pessoal, que a felicidade vem de dentro? Por isso pegar é tão bom. Uma loira no bar chama o garçom, e quando ele chega ela levanta e pergunta baixando o seu ouvido, onde é o banheiro? Aí responde o garçom do outro lado. Então ela vai no outro ouvido do garçom e pergunta de novo onde é o banheiro. O bêbado levou seu filho pra batizar e lá chegando o padre perguntou, qual é o nome dele? Ele respondeu, Mingau. O padre, assustado, logo respondeu, Mingau? Tá um menino tão bonitinho como esse? O bêbado olhou pro padre e respondeu, o seu chefe se chama Papa? Por que que meu filho não pode se chamar Mingau? Tchau. 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 Obrigado.